Tempo, nada nada, segue ele é mal, normalíssimo, nada nada mesmo, nada nada, só em conta, só em conta, só em conta, normal, exato, exato, nas costas, Luiz só um instante, só um instante, cheque normal, é nas costas, calma, 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 só preciso ver o penal, é o impedimento, o possível impedimento, volta antes, volta de atrás, vem atrás, vem atrás, não, não, nada, calma, nada, segue, aí segue, segue, aguardo Luiz, Luiz, te recomendo, Luiz, te recomendo revisão, te recomendo revisão possível penal, ok, recomendo revisão possível penal, recomendo revisão para possível penal, revisão, o tranco foi nas costas do jogador, tá, A2, A2, volta um pouco antes, não, pode vir, volta um pouco antes, aqui, só volta um pouco antes, depois a gente dá para, 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 volta antes, atrapalha a comunicação, ele já está na área, tá, tô aqui, vou te abrir, tá, pode soltar, o tranco é nas costas do jogador, tá, ok, se precisar de outro ângulo, outro, solta em velocidade normal, solta em velocidade normal, vou te dar A1, A1 é boa também, volta, vou te dar, volta um pouco, mas tira do looping, aí, é nas costas e não no ombro, tá, ok, tá bom, tô voltando, penalidade, tá, penalti, acho que tudo pronto, foi nas costas, toda a manhã, perfeito, ok, beleza, ok.